Vamos ter as escalações de Paraguai e de Brasil, terceira rodada, hexagonal, decisivo. Aquela vitória na última rodada da fase classificatória, ficou pra trás, né? Mesmo sendo equipes não titulares, mas ficou pra trás. Jogo ainda mais decisivo, uma vitória já garante o Brasil antecipadamente classificado para o Mundial. E todo o nosso pensamento positivo, toda a nossa energia também positiva pra mais uma bela atuação da seleção brasileira. Aí a pinta, Guilherme Henrique Alcibar, bola rolando para Paraguai e Brasil. Quem sobe? Andrei, não chegou na bola, Guilherme Biro, já pra pressionar, valeu a pressão e a roubada de bola do Brasil no campo de ataque. Vitor Roque! Fez a pinta, entrada dura. Aproveitar pra acionar o nosso boa noite na central da pinta, o Paulo César de Oliveira. Vai ter trabalho o árbitro, hein, PC? Boa noite. Eu acho que o amarelo muito mais pela reclamação do que pela intensidade da falta. Ele já havia sido advertido verbalmente, anteriormente. Patrick, vem o cruzamento, buscando a segunda trave! Gol! É Brasil! É Giovani! A bola longa, alçada pelo Patrick. Veja os três jogadores, estavam mais por dentro da área. Chegou livre, livre na segunda trave, Giovani! Espremeu o Ángel Gonzales na trave, não deu pra defesa. A primeira finalização na direção do gol do Brasil, é gol do Brasil! O sorriso do Giovani. O Paraguai começava marcando forte a inversão e que inversão do Brasil. Pedrinho, Giovani, livre, livre na segunda trave. Aí recebe o Diego Gonzales. Tentativa de virada de bola do Matias Segovia. Recuperação do Paraguai! Pegou firme o Diego Gomes, hein? Pegou firme o Diego Gomes, sem direção. Patrick deu uma cochilada ali, a bola quicou bem sobre o pé dele. O Brasil tem que jogar na bola, tem que ir na bola. Alexander roubou, Guilherme Mimiro vai passar, ele arrisca o chute, faz a abertura. Guilherme Mimiro pode bater para a esquerda, na trave! Tem que responder com o futebol. Esse é o Brasil! Bola explode na trave direita! Ainda sobre o Vitor Roque com seis gols, o maior artilheiro brasileiro em edições de Campeonato Sul-América. Olha aí. Saída pelo meio do Andrei, houve o choque, bela roubada do Paraguai. Matias Segovia, tentou cruzamento, teve desvio, Mikael! Mikael! O Paraguai está reclamando, um toque ali na finalização, hein? Uma saída errada do Andrei. Olha o espaço que dá o Brasil no meio-campo. Matias Segovia, dá até para arriscar, pé esquerdo, Mikael! Aproveita para dar uma bronta ao Mikael. O Brasil deu uma vacilada, hein? Desconstruiu aquele combate de meio-campo, permitiu mais uma chegada do Paraguai. Veja aí de novo, por outro ângulo, a defesa do Mikael. E aproveita para chamar a atenção. Aí apita Guilhermo Guerreiro. Final do primeiro tempo. Terceira rodada do hexagonal do Sul-Americano Sub-20. Aqui o Guilhermo Guerreiro já está pronto, zerando os cronômetros. Os times voltaram cedo, voltaram rápido. Agora sim, com 15 minutos de intervalo, cronometrados, né? Tem que esperar um tempinho ali para dar uns 15 minutos o árbitro. Para a bola rolar no segundo tempo para Paraguai e Brasil. Matias Segovia. Chega o Paraguai. Aí o corte do Diego Gomes. Tenta colocar na área o chute de primeira. Mikael! Mikael! Mais uma defesaça do goleiro da Seleção Brasileira. Meio que encoberto ali pelo Jean Henrique. Ele espalmou, colocou para escanteio. Mikael de novo. É escanteio Paraguai. O primeiro no segundo tempo. Diego Gomes na cobrança. Tem um levantamento. Uma bola alçada. Mais aberto. O cabeceiro tem bola na trave. Bola na trave. Subiu Flores. Carimbando a trave esquerda do Mikael. Guilherme Beiro faz o levantamento fechado na segunda trave. Chegava o André, mas não conseguiu tocar a bola. Ronald vai para o jogo. Daqui a pouquinho tem alteração na Seleção Brasileira. Nunes faz o levantamento. Não saiu, não saiu, não saiu. E o Mikael, mas a bola foi nele. Foi a primeira alteração no Paraguai. Olha a cobrança do Noyes. Faz o levantamento. Que bola perigosa para fora. Incrivelmente essa bola não entra. A defesa do Brasil parou. Ninguém subiu. Ninguém subiu. Ninguém subiu. Pô, eu estou enganado. O Brasil não finalizou. Vai finalizar. Vai finalizar. Chega o Brasil. Toque para trás. Olha o André. Olha o André. Andréu Gonzalez faz a defesa. Paraguai também erra. Paraguai também erra. E não dá para dar. Toque de letra, né, Quintana? Pedrinho. Vai para a cobrança o Pedrinho. Faz o levantamento. Pum, levantamento. O Ronaldo. E o Ronaldo. E o Brasil. É o Ronaldo. O futebol é um pecado, às vezes. Um pecado contra o Paraguai no segundo tempo. Que volta para a Copa do Mundo. Ausente desde 2015. Numa geração que tinha Gabriel Jesus, Andrés Pereira. Ficou de fora em 2017. Com uma geração que tinha Richarlison, Lucas Paquetá, Guilherme Arano. Ficou de fora em 2019. Na geração do Rodrigo. E volta em 2023. Para a Copa do Mundo Sub-20. Zero para o Paraguai. Dois para o Brasil. O resultado garante o Brasil no Mundial. Sub-20. Mesmo com duas rodadas de antecedência. Coisa de infecção. 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 Legenda por Sônia Ruberti